Naldinho, o anjinho Enquanto isso, no sítio do Naldinho Pai, 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 pai! A cachorra tá tentando invadir o galinheiro pra comer as galinhas! Ô meu saco, seis da manhã, Naldinho! Deixa o papai dormir mais um pouquinho, vai! Hoje é sábado! Vai lá, pai! Se ela arrebentar a porta, ela vai comer todas as galinhas do sítio! Vai, Agenor, vai lá! Ô meu saco, tudo eu nessa casa! Minutos depois, na mesa do café da manhã Amor, já levantou também? Agenor, você bateu na cachorra com um pedaço de pau! Ô, peraí, amor! Não foi bem assim! Você ficou louco? Calma, amor! Deixa eu explicar, ó! Eu bati no bumbum da cachorra com uma vareta! Diferente, hein! Agenor, você sabe que a imagem de você espancando a cachorra pode ter traumatizado nosso filho pro resto da vida? Não, peraí, pô! Eu não espanquei a cachorra, hein! Eu só dei umas varetadas no bumbum dela pra ela aprender a lição! Se eu souber que você espancou a cachorra de novo, eu te boto pra fora de casa! Mas eu não espanquei a cachorra, ô! No dia seguinte... Pai! Pai, 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 pai! A cachorra tá tentando invadir o galinheiro de novo! Ô, meu santo! Você não, Agenor! Você fica! Deixa que eu resolvo dessa vez! Tá bom! Ai, ai, ai... Agenor! Agenor! Pai, pai, pai! A cachorra invadiu o galinheiro e comeu todas as galinhas! Ah, falei, ué! Mas como é que ela conseguiu entrar no galinheiro? Foi a mamãe, pai! Ela quis deixar a cachorra entrar no galinheiro pra socializar com as galinhas, mas rolou a maior carnificina! Ai, Agenor! Foi horrível! Ela matou todas as galinhas! Era sangue pra tudo que é lado! Ah, tá vendo? Agora vamos ver quem traumatizou o filho! Quem traumatizou o quê, pai? Foi mó legal! Tipo Discovery Channel, só que ao vivo! Bem louco!